Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia ou boa tarde? Que bom ver vocês novamente, poder estar aqui falando para vocês novamente, né? Tá frio, galerinha, muito frio, nós estamos no inverno, né? Estação doando no inverno, onde faz frio, mas o frio também é bom, né? A gente pode ficar em casa de meias, de pijama, né? Uma cobertinha, então tem as vantagens também de fazer frio. Hoje é quinta-feira, tá? Olha só, dia 25 de junho do ano de 2020, o nosso mêsinho de junho está quase dando tchau, né? Está chegando até o mês de julho, mas, por enquanto, estamos no mês 6 do nosso calendário e nós temos ainda algumas aulas para trabalhar, desde o mêsinho de junho, né? Pedir ao Papai do Santo que logo, logo, tudo isso passa, que vocês possam voltar para a escola e que a gente possa voltar para a nossa rotina normal, ok? Vamos fazer oraçãozinha? Agradecer por mais um dia, né? E pedir ao Papai do Santo que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém, amém? Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui, quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Amém? A Tia Roda deseja que todos tenham um dia muito abençoado, muito iluminado, um beijo bem grande para cada um de vocês, um abraço bem apertado da Tia, que está com muita saudade de vocês. E hoje, quinta-feira, vamos cantar a nossa canção do dia, para a gente não esquecer o dia da semana, tá? Porque é muito importante a gente saber disso. Cantemos felizes, a canção do dia, hoje é quinta-feira, dia de alegria, para lá, para cá, para lá, para lá e para cá, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, a janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre, quando o sol está aparecendo, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, para cima, para baixo, para cima. Quinta-feira, galerinha, nossa semana está quase dando tchau, né? Nós só vamos ter aula amanhã na sexta-feira e depois de sábado e domingo, né? Dia que nós não temos aula, né? Que a tia não faz vídeos, faz maulinhas para vocês. Mas segunda-feira nós estamos aí de novo, para mais uma semaninha, se Deus quiser. Agora vamos trabalhar a nossa chamadinha? Vamos identificar as festinhas dos nomes e todas as legrinhas do nomezinho também? Precisa da sua ajuda, canta junto com a tia. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Mateus. Como é que é? Mateus. Vamos falar as festinhas do nome do Mateus? M-A-T-E-U-S. Mateus. Um beijo para você, Mateus. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Ana Júlia. Como é que é? Ana Júlia é um nome composto. São dois nomes. Então, são duas festinhas iniciais. O A de Ana e o J de Júlia. Vamos trabalhar as letras do nome da Ana Júlia? A-N-A. Ana Júlia. U-L-I-A. Júlia. Lembrando que tem um acentinho agudo aqui na palavozinha U, tá bom? Um beijo para você, Ana Júlia. Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Pedro Henrique. Como é que é? Pedro Henrique também é um nome composto. São dois nomes. Então, são duas letras iniciais. O P de Pedro e o H de Henrique. Vamos trabalhar as letras do nome do Pedro Henrique? P, E, D, D, R, O, Pedro, H, E, N, R, I, Q, U, E, Henrique. Pedro Henrique. Um beijo para você, Pedro Henrique. Vamos encerrar a nossa chamadinha? Todo mundo tem nome. Veja só como é que é. Paulo, Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Nicolas. Como é que é? O nome do Nicolas começa com a letrinha N. Agora, vamos trabalhar as letrinhas do nome do Nicolas? M, I, C, O, L, L, A, S. Nicolas. Um beijo para você, Nicolas. E hoje a tia trabalhou quatro fichinhas. Mas, além da identificação dos nomes, nós também trabalhamos todas as letrinhas do nome dos coleguinhas. Então, a tia trabalhou uma fichinha, duas fichinhas, três fichinhas, quatro fichinhas. Olha só, noção de quantidade do numerozinho quatro, tá bom? A tia vai esperar vocês já já para as nossas aulinhas, ok? Beijos! Beijos!